Já tiveste crise de riso? Você repara que as pessoas gritam muito quando te encontram. Você consegue... Senhoras acordam de sonos profundos, né? Pessoas já mortas levantam e falam, cadê ele? Mesmo quando você fala coisas como, meu Deus, é coceira, é gangrena, está inflamada, as pessoas gritam. Você consegue fazer coisas normais sem que as pessoas mostrem um peito, que é o que eu pretendo fazer daqui a pouco. Você pode falar, tipo, tira o carro da vaga sem que as pessoas fiquem apaixonadas e queiram... É, transar mesmo. Com você, você consegue... Você é aquele cara que é considerado um cara cool, um cara refinado, um cara cheiroso, um cara que eu já fiquei e não me quis. Você tem essa coisa. E aí você anotou o nome Lucas Lucco, porque seu nome não é Lucas Lucco, né? Meu nome é Lucas Corrêa de Oliveira. Aí eu peguei os primeiros... as iniciais, né? Lucas Corrêa de Oliveira e juntei tudo e fiz o Lucco. É, o que é perigoso. Se fosse Rodrigo Rafael, seria rola. Então, realmente, seria perigoso. Então, se fosse Chauane Tamires Frescalini, seria Xota Fresca. Porque a gente realmente teria problemas. Três coisas que você já realizou. Três. Com os lábios. Eu não sei. Ajudar das tais. Como, gente? Ajudar os teus tais. Você tem a consciência, e eu posso até te afirmar, do quanto você... Fala aqui numa boa, porque eu também fui prejudicada por Deus, que tava fazendo outra parada e me deu um nariz que me desequiligou com a cabeça. Não, mas é, porque você é lindo demais. Você... Obrigado. Não, uma boa. Fala de brother. Fala de quem te faria um favor de noite de bobeira. Tava tirando leite da vaca, a gente mirava a boca lá e tirava o porco. Eu sei fazer isso com o homem, tudo. Quer dar uma... Se você quiser, eu demonstro. Eu vejo um cara, eu falo, bom dia, eu já imagino todo o coisa. Você imagina? Com certeza. Eu sou, eu tenho todo o catálogo de pau de toda a Rede Globo. Desde a extinta tupi. Pode me procurar, manda seu SMS. Você comprou um carro com quatro anos? Foi com dez, tatá. A vida é tão cruel. Cara com quatro anos, eu comia cocô. Ah, eu sei que, tipo, casar é muito caro, né? Fazer um casamento. É ruim, nega caro. Quem é que tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Rui! Que bom, o coelho tá gostando, que bom, obrigada. Agora, sem pescoço, me digas... E é tímido, é do jeitinho que eu gosto. É que você consegue me deixar tímida, né? Cauá, não é meu vijê... Não. Agora, Cauá, o seu nome tem origem tubi-guarani, né? Que quer dizer tronco grosso e macio. Bom... Não, é gavião. Quer dizer gavião. Por causa do bico grosso e macio. Quais são os ingredientes pra fazer um pinhão caralho? Não é meu... Ai, caralho. Tô xingando, que merda. Não tá entendendo? Ai, cara, eu falei, tô xingando, que merda. Tô xingando, caralho. Cara, não xinga de novo. Que merda, puta que pariu. Simária, fica chateada quando confundem e te chamam de Simaria. Eu? Rapaz, depende. Tem hora que eu digo, teu caneco. Teu caneco é uma resposta doce, uma resposta da igreja, que acho que é realmente muito conivente. E você já falou que você é boa de esconder a salsicha. Você falou isso pro louro uma vez. Gente, ela falou isso pro louro, não foi? Foi. Você, eu tô com tanta vergonha, gente. Eu vi uma cena agora que eu não tinha ainda... Eu encontrei a felicidade. É Deus, é Deus agindo. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com essa celebridade maravilhosa. Simária. Vou ficar linda. Que faz parte da dupla feminina Simora e Simária e os coleguinhas. Simária, é o seguinte. Sim? Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você tem cabelo no cu? Digo que sim, porque eu tô vendo daqui. Agora respondo como se desse pequenos arrotos durante a fralda. Ai, meu Deus. Como você decorava o texto quando ainda não sabia ler? Minha mãe... Você já riu de uma ereção? Um cara, coisa, você... Ah, não, Samuel. Que isso, amor? Você ia conversar? Sabe? Ou então, com paixão. Tipo, eu vou dar pra você por pena. Eu chutei um nome que não existe, Samuel. Pelo amor de Deus. Vem um pouquinho aqui, ó. Mas no caso de seres vistos, poderão matar-te. Ah... Ruim. Volta a música. Tava dando uma ajuda. Primeiro favorecer pra câmera, né, Selton? Hum? Favorecer pra câmer. Eu não sei, eu achei que tinha uma lá. Aqui, ó. Ah. Em teus olhos. Vou tapar tua boca pra você não falar ruim. Ah. Em teus olhos. Amor. Ma-mo-musculação. Ma-mo-musculação. Nossa. Gente! Gente! Ai, que horror. É... Você tá chorando? Você tá chorando? Ah, não. Eliana, você tá chorando? Desculpa. Eu não sabia que te incomodava tanto. Me perdoa. Ê, desculpa. Você tá rindo ou você tá chorando, Eliana? Vamos fazer aqui. Como é que é a sua palheta de cocô? Calma. Fala, 33. 33. 32. 32. Meia a 9. Bacana. Você tá com, infelizmente, jatos de comida antigos que a gente vai ter que fazer uma sucção. Jatos antigos de comida alimentícia. A gente vai ter que fazer uma sucção. A gente tem um aparelho, só que demora pra chegar. Eu acho que você não vai querer passar por isso. Eu vou sugá-lo. Pela boca ou pelo cu? Eu prefiro pelo cu, acho que é o mais seguro. É super tranquilo, espero que você não se incomode. É um ganchinho... Mas enfia alguma coisa no cu? Você não vai sentir. Eu, por exemplo, não sinto mais. Até uso como prazer em casa, às vezes, com a minha família. Eu vou colocar um jatinho. Eu vou acionando uma bomba, ele se abre. E eu tenho espaço pra eu mesma entrar, tirar e voltar pra casa. É super normal. Você deixa ca... Uau, Ramos, nascer, galera! Uau! Uau! É uma coisa mais... Ou é uma coisa mais... Vindo. Porque eu sou o cabrito. Eu vou como se fosse saltitando, eu vou deixando pequenas bolas. São pequenas bolinhas, marcando um território. É a Chapeuzinho procurando a tua casa. E o lobo vem e cata as minhas bolinhas. Porra! O negócio é também. Maravilhosa! Obrigada! Eu, sinceramente, eu não tenho mais saúde. É...